Então pessoal, estou chegando aqui nessa propriedade, uma propriedade incrível mesmo, olha pra vocês verem que terrenasso mesmo, um terreno bem plain, não perde nada essa parte aqui, essa parte aqui são dois alqueiros, tem um alqueiro de reserva, maior parte que não perde nada. Sítio aqui no município de Pinhalão, ali são os pés de aroalcária, são um, dois, três, quatro, cinco, seis pinheiras feinas, todas já produzindo, o terreno é todo cercado aqui, uma cerca muito bem feita, um bairro muito bonito, vocês podem ver, tem vizinhos, aqui na frente já passa, aqui ó, aqui na frente, passa ônibus escolar, aqui tem o pessoal da saúde também, está sempre aqui uma vez por mês, estão fazendo as visitas, a nove quilômetros daqui, tem um posto de saúde, onde é lavrinha, tem mercados, tem escola, tem de tudo. Estrada assim, estrada bem cascalhada, estrada bem feita, essa propriedade está toda cercada, quem quiser mexer com gato também dá, hoje está arrendado para soja, olha a soja que bonito, a soja está a coisa mais linda mesmo, vai até, estão vendo a casa lá, olha lá, mostrando as casas lá, vai naquela casa e vai acompanhando lá, tem uma casa aqui na frente ali e tem outra casa, tem uma propriedade com duas casas, aquela casa lá na frente já é nova, uma casa nova que um vizinho fez aqui, é um lugar bem bacana, mas isso aí, vamos andar, aqui estamos chegando na propriedade, como eu falei, 70 mil metros, uma terra muito plena, aqui aproveita tudo, tem água de mina, é uma mina que fica na reserva, não vou chegar lá ainda, mas o dia que vocês virem para cá, a gente pode até lá ver, é uma propriedade em tubo, aqui já vai dando para vocês verem, como é bonito aqui o terreno, terrenasso mesmo, olha, e ela é nessa parte aqui dos dois alqueiras, é 100% aqui, está assim, ali é a casa, ali olha, a casa sede, nós estamos debaixo de um pé de aurora alcária aqui, a coisa mais linda, símbolo do Paraná, olha a vista que dá aqui, as colinas, a vista é muito bacana, ali na frente ali eu tenho uma chácara também, é um bairro muito bom, bastante gente está vindo morar para cá, inclusive eu estou morando já há um tempinho aqui, é um bairro muito, muito bacana, você vê vizinhos e a terra é desse jeito aqui, esse pedaço, o homem utilizou para plantar feijão, essas coisas, porque para lá ele arrendou, é esse ano e mais um ano, que vai estar por cima, e vai estar no arrendo né, aqui nós estamos indo para trás, mostrar a qualidade, mostrar as fruteiras aqui, daqui a pouco nós vamos mostrar a casa, a outra casa lá na frente, falta arrumar ainda, mas aquilo o dono já mora, olha o cerco mais lindo, tem uma casa em região de barro, olha o terreno, essa área de dois alqueiras é 100% assim, aqui tem uma rocinha, e vamos em direção ao pomar aqui, para mostrar as fruteiras, a água é água de mina, é uma água muito forte ali embaixo, até compartilhar, olha esse cano aqui vem da mina, é puxado pela bomba, não é por queda não, mas a água não falta aqui, é uma mina muito forte, fica na reserva, reserva, até um dos donos é o homem aqui mesmo, o dono do sítio é um dos donos, reserva aqui é comunitária, olha aqui olha, ali diante, aqui tem uma hortinha, essa telinha aqui, ao ser vendida vai ser tirada, para levar na outra chácara do rapaz aqui, olha os pés de café, coisa mais linda do pé de café ali, foi plantado alguns para despesas, olha que vista linda aqui, agora vamos chegando aqui na casa, conversando ali, e mostrar para vocês a propriedade, olha que vista linda, aqui do lado de lá, um bairro bem, bastante gente mora aqui, é um bairro vizinho, tem bastante vizinhos, pessoal tudo, eu sou morador daqui mesmo, não é aquele pessoal que só tem o sítio e vem passear não, todo mundo mora aqui, aqui olha, a casa sede, é uma casa grande, casa de madeira, e vamos chegar ali, olha aqui ó, os proprietários estão esperando nós aqui já na sombra, o cafezinho, olha para você ver ó, uma área lá tem essa varanda grande aqui ó, em roda, pode aparecer, você vê ou não? Pode? Beleza, então vou entrar, então dá licença, vou chegar aqui ó, olha para você ver aqui ó, o cômodo grande aqui é uma sala, ali antigamente era uma chaminé né, olha para você ver que casa grande que é, bem confortável, ali ó, já tem um quarto, um quarto amplo também, grande, bem arejado, a cozinha ó, bom pé direito, não é desse lugar baixo, mais um banheiro, mais um banheiro, e aqui também tem mais um quarto aqui ó, aqui tem um quartinho, e tem uma dispensa, tem uma casa grande, dá para uma família grande de morar aqui, aqui tem uma dispensinha, e olha a vista, olha a vista daqui ó, coisa mais linda, olha esses pés de arocaro aí na frente ó, a vista bonita daqui da sede da propriedade, vamos agora ali ver o terreirão e ver um pouco da terra ali, para vocês verem como é plena, mas primeiro aqui ó, olha um pé de manga, aqui tem um pé de manga, então a frente tem bastante ali ó, de pé de maracujá na frente, mamão, aqui ó, aqui ó, aqui tem um terreirão, para quem quer mexer com café, que antigamente era uma fazendinha de café aqui, olha esse pé de colorau aqui ó, mas carregou em, olha você vê como é linda, essa aqui é, é muito bom para pôr na comida, muito sadio, um pé de pocã do lado da casa ó, só chegar aqui na área e pegar ó, vamos chegar para vocês dar uma olhada, produzindo certinho, mamão produzindo, tem os pés de bananeiro, tem um pomarzinho bom mesmo, para quem gosta de fazer fruteiro, um pézinho de limão, a caixa d'água é essa aqui, tem uma garaginha, lugar onde põe a lenha, olha para você ver, aqui tem um banheiro, pode ser um banheiro social, banheiro de repente resolve fazer um cômodo aqui, até aumentar a casa, tem esse banheiro aqui, agora estamos chegando aqui em um galinheiro, tem umas galinhas que estão fechadas aqui, dá para abrir aqui? Soltar a galinhada, vamos ver, olha o ovinho, acabou de botar, ela está saindo dali daqui a pouco, já está dentro do fogão, tem que passar, olha, você ver, vou entrar no galinhão e vou atrás das galinhas, olha que bonita, galinha caipira, coisa melhor né? A continuação, olha uns frangos bons, tem um jeitinho de fazer ação, coisa linda, tem outro andar, tem vários andar aqui ó, você ver? é só que não tem nem a lenha aqui, aí é para colocar se acaso, se acaso quiser pôr, pintinho mesmo, colocar aqui para você conhecer né? é muito bom, então eu tenho de pintinho ali, olha o que você mostra lá, aonde é lá, vamos mostrar o que tem aqui no sítio, olha tem um galinheirinho na frente, a caixa d'água é essa que está funcionando? é essa aqui, para você ver, e tem muita água mesmo ali na reserva, vai dar uma vontade, vai dar uma vontade, olha, aqui são os filhotes, esses aqui são os pesadão né? é, ou as botadeiras? não, pesadão né? pesadão, olha bonitinho, tem um jeitão, está na panela, aqui tem uma hortinha, no caso comentei aqui, essa tela vai sair, ele vai levar para outra chácara, e aqui ó, lugar para estacionar o carro aqui, a garagem, é, tem uma garagem ali, dá uma área ali ó, uma área garagem na frente ali também ó, então dá lugar para dois carros, então vamos ver, ela é um pé de, como é mesmo, é pera né? Pézão de pera, e vamos chegar até naquela casa lá, vamos chegar aqui ó, para você ver, essa área aqui ó, então o terreno é tudo assim, tudo pleninho, muito pleninho, aqui ó, soja, vamos ver se eu vou conseguir chegar naquela casa lá, porque a soja está alta aqui, mas pode ver ó, olha o terreno, acho que eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, ó, a soja está alta aqui ó, a soja é muito bonita, aqui são dois alqueros aqui em cima, aqui vai dar para ir, um pouco mais ralo, então o que eu estava dizendo, tem duas casas aqui, então dá para até duas famílias, ou de repente, duas famílias quiser comprar propriedade sócia, pode um acabar de construir aquela casa e outro viver ali, ali ó, os vizinhos, e ó a vista, coisa mais linda, terreno, terrenasso mesmo, pleninho, pleninho, aqui aproveita 100% essa área aqui, essa área aqui não tem quebrada, boa para soja, boa para café, antigamente era café aqui, como está dizendo, ela fica mais ou menos uns 9 km aí do posto de saúde, de mercados, de igrejas, uma chácara muito boa mesmo, até eu tenho uma chácara que é uns 300 metros daqui, eu já tenho uma aqui nesse bairro também, eu gosto de viver aqui, então já estou há dois anos aqui, um lugar bom mesmo, olha lá ó, aqueles ali são uns vizinhos, gente muito boa também, o Zé da Seringueira, se faz o Zé da Seringueira é por causa daquele pé de Seringueira que tem ali, é do Zé da Seringueira, essa casinha aqui ó, é de material, vai ter que terminar ela, tirar a sarinha aqui, dá uma carimbada nela, mas é uma casinha que já dá para entrar, olha só que ela é sujinha ali ó, mais interessante aqui ó, olha o terreno, dá uma olhada, olha que beleza, onde eu estava lá, olha a vista, coisa linda mesmo, mas é isso aí pessoal, mostrando mais uma chácara aqui em Pinhalão, está vendo aqui nessa, nesse canal hoje, um preço bom, porque a qualidade da terra, pode ver que deu uma soja muito boa, quem tem de soja sabe que a soja está muito boa, muito boa para café, boa de água, e é difícil você encontrar uma propriedade nesse padrão aqui né, então está boa de preço, então os interessados, só entre em contato comigo aqui, e nós já traz vocês para ver aqui, beleza? então até o próximo vídeo, se Deus quiser!